Quem tem filho em escola particular já deve começar a se preparar para o orçamento de 2025. Quem explica para a gente o motivo é a Beatriz Pozobon. O fim do ano se aproxima e com ele uma velha preocupação dos pais. O reajuste nas mensalidades, nas escolas e universidades particulares. As instituições de ensino têm autonomia para definir o aumento, mas é preciso seguir algumas regras. E é sobre isso que a gente conversa agora com o advogado Paulo Bandeira, que é especialista em direito educacional. Paulo, então conta para a gente como que as instituições de ensino podem definir esse aumento. Existe uma lei específica chamada de Lei de Anuidades Escolares. As escolas têm que respeitar essa lei e seguir alguns regramentos que essa lei demonstra. E um deles é a justificativa dos aumentos dos reajustes para o próximo ano. Inclusive fazendo demonstração através de uma planilha. Essa planilha leva em conta alguns valores considerados pela inflação desse ano, 2024, mais os custos operacionais, com contratação de professores, mão de obra, investimentos, para que esse valor, então, seja calculado para o próximo ano. Isso quer dizer que a escola, ela pode aumentar essa mensalidade mais do que o valor da inflação? Sim. Não há uma obrigatoriedade do aumento ser só considerado com relação à inflação. A inflação é um dos elementos principais desses reajustes, mas também, através dessa planilha que é uma obrigação legal das escolas, elas conseguem justificar as contratações, mão de obra, professores, investimentos, para trazer, então, um reajuste calculado para o ano 2025. Quando as parcelas estão em atraso, é possível fazer a rematrícula desse aluno? Como que funciona nesse caso? Essa lei das unidades escolares possibilita a escola a não renovar a matrícula de um aluno numa situação de inadimplência. O que ocorre é que as famílias, nesse período do ano, podem procurar as escolas para reparcelar ou fazer algum acordo em consenso com a escola para que a escola, então, aceite a rematrícula para o próximo ano. Mas não existe uma obrigatoriedade legal, numa situação de débito, da escola renovar a matrícula para o ano 2025.